Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês que eu decorei assim as duas mãos, ó que milagre! E eu vou mostrar pra vocês quão fácil foi decorar as duas mãos com essa técnica e que você já conhece essa técnica aqui, eu já fiz um vídeo contando dela aqui no canal, mas antes disso eu queria contar que essa decoração é a decoração mais fácil do mundo, é a decoração assim que eu fiz, acho que é a mais fácil aqui do canal também. Eu nunca tive feito uma decoração tão fácil quanto essa, então essa decoração aqui serve pra todas as idades, todos os gostos, é só trocar as cores, fazer de outros gostos, outros formatos também. Então meninas, vamos lá, se você ainda não é inscrito no canal, eu já convido pra se inscrever, então deixa de papo e vamos lá. Vocês vão precisar esmaltar suas unhas de uma cor que vocês querem, no caso eu esmotei a minha unha com esse rosinha aqui, o lapidado e uma base qualquer que você tenha aí, ó, eu usei essa base aqui da Risqué e sempre eu deixo o nome dos esmaltes no bloco de informações. Quando for fazer essa técnica aqui que eu vou mostrar agora, vocês vão precisar estar com as unhas bem sequinhas, bem sequinhas mesmo. Então meninas, pra fazer essa decoração eu utilizei fita crepe, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando direitinho como usar fita crepe, bem fácil, bem bacana e eu vou deixar linkado ela aqui no bloco de informações pra vocês darem uma olhada e aprender bem direitinho ou aqui no card, se der tudo certo, eu coloco aqui no card. Se não tiver aqui no card, vocês dão uma olhada no bloco de informações. Basicamente vocês vão cortar a fita crepe, colocar sobre uma caixinha de papelão de leite, essa sim, vocês vão fazer isso aqui, ó. E vão cortar no formato de coração, basicamente isso. Se você quiser fazer bem detalhadamente, aprender bem detalhadamente, é só dar uma olhada no vídeo que tá bem legal. Depois é só pegar a fita crepe, colar na unha bem coladinho e passar o esmalte desejado. Faça em quantas unhas você quiser. Eu passei no dedo médio, no dedo anelar e no dedão. Você escolhe os dedos aí que você quer e faça, que vai ficar muito bonitinho, bem fácil de fazer também. Depois que você fizer na mão esquerda, faça na mão direita e faça bem direitinho, vai com calma, porque nessa mão aqui a gente tem que ter calma, porque senão a gente acaba borrando e tem que refazer. Então vá com calma, com paciência nessa mão que vocês vão conseguir. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E depois é só esperar secar e aplicar um extra brilho ou uma base e é esse o resultado. Então pessoal, fiz essa decoração aqui pras meninas que amam decoração rápida, assim que papum, já acabou, já fez, ela já tá na unha. Então eu fiz pra vocês em especial. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique no gostei aqui pra mim se vocês querem vídeos assim com decorações bem rápidas, sabe? Tipo, papum, acabou, já foi. Então clica aqui no gostei aqui pra mim. Se vocês querem um vídeo atualizado, como é que eu faço adesivo de unha pra fazer a decoração nessa mão aqui, na mão que eu não tenho habilidade e ela é dominante, ela que faz a decoração, ela que é escrava. Então me escreva aqui nos comentários se vocês querem esse tipo de vídeo. E clique no gostei se vocês querem decorações assim rápidas. Papum, acabou, pronto. Sem muita dor de cabeça. Pronto, tô linda. Clique no gostei aqui pra mim. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por vocês terem assistido. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.